Música Nossa equipe está aqui no açude Caldeirão, na região de Piripiri, onde o SAMU foi acionado que um jovem estava aqui na ponte, acabou caindo aqui, olha nós vamos registrar aqui o momento do resgate desse jovem que caiu aqui de cima, na parte de cima um acidente, olha, bastante alto, ele está ali aguardando o socorro, o SAMU acabou de chegar Alguém estava com ele aqui, tinha alguém com ele aqui? Você estava com ele, cidadão, como foi isso aí? Ele pediu para parar aqui para ir mijar ali, ele saiu caminhando aqui e lá escorregou Ele é deficiente de uma perna Ele tem um problema na perna? Tem uma deficiência na perna Aí saiu caminhando, né? Ele caminha assim, segurando essa perninha aqui Aí ele pediu para o menino parar aqui para ir fazer xixi Aí quando ele desce, ele foi por aqui por cima No lugar de ter ido mais embaixo, ele foi aqui por cima, aí escorregou e caiu lá embaixo Olha só, bastante alto Uma queda de aproximadamente uns 5 a 6 metros E o estado dele aqui é grave Qual o nome dele, cidadão? É, foi Carlos Morador aqui de Piripiri? Morador aqui do Caldeirão, sim Da região do Caldeirão, né? Ele está consciente, a gente chamou já pelo nome, ele está consciente Os profissionais do SAMU estão tentando acionar o resgate do corpo de bombeiros Porque o acesso é bastante difícil, é muito complicado o acesso Já que é na parte de baixo de uma ponte, cerca de 5 a 6 metros A altura de onde ele está aqui para a ponte Onde ele veio com um amigo e tentou fazer uma necessidade fisiológica E acabou caindo, deslizando aqui e caindo nessa parte de cima até o chão Está em estado grave ali, mas está consciente Só que não consegue se levantar Olha, tiveram uma solução Que é de ir por essa outra parte Para tentar chegar lá o mais rápido possível Levando a maca Aqui é bastante alto, gente Olha só a altura desse local O barqueiro está indo aqui Para tentar socorrer A polícia militar também aqui no local Alguns policiais militares Aqui presentes também Para dar auxílio nesse resgate desse jovem que caiu Da parte de cima da ponte Aqui no açude do caldeirão em Piripiri Aí ele pediu para o menino para parar para fazer xixi Aí o menino ficou esperando Aí a gente pensou que ele ia travar mesmo no mato, né? Ele subiu a posição da parede Aí o rapazinho falou assim Cuidado, Péco Quando ele virou, que ele fechou a boca, cuidado Ele caiu Se não quer que a mão fechasse certo, não se não fez nada Ele foi lá embaixo desse alemão que encontrei Eu falei assim, para que é melhor? Ele se trouxe aqui Amarelo Ele está mobilizado aí Tem que fazer isso Nesse momento acontece o resgate Vários homens ajudando aqui o SAMU A transportar esse rapaz Que possivelmente pode ter até mesmo Quebrado uma costela Ou ter fraturado algum osso Na queda Na queda bastante violenta Doutora, dá para fazer algum diagnóstico prévio Do que tem acontecido? Aparentemente ele está bem Não tem nem a suspeita de fratura Eu acredito que está tudo bem Não teve nenhum traumatismo crâniano Aparentemente ele está bem No primeiro exame Ele vai ser conduzido para onde agora? Para o hospital regional Chagas Rodrigues Aqui o rapaz Sentido bastante Está consciente Está consciente E agora vai ser conduzido para o hospital aqui Hospital local Em Piripim Estou não relevando o telefone nem nada E agora vai ser